O estudo remoto emergencial começou na UFLA esta semana. O retorno das atividades letivas coincidiu com a Semana do Meio Ambiente, que este ano contou com atividades virtuais. Quer saber sobre essas e outras notícias? Então, rebobina aí! Começou esta semana o estudo remoto emergencial da UFLA. O conteúdo didático e as atividades de avaliação estão disponíveis no campus virtual e outros ambientes digitais. Os roteiros de estudo contam com orientações para uma semana ou 15 dias, de acordo com a definição de cada professor. Para quem ainda precisa de informações sobre o estudo remoto emergencial, foi criado um canal de dúvidas e manifestações. O canal é aberto à participação de estudantes, técnicos administrativos e docentes, e pode ser acessado no link abaixo. A PROEC está com inscrições abertas para a seleção de bolsistas. Há vagas no Programa de Aprendizado Técnico, Programa de Ações Comunitárias, Programa de Atleta de Alto Rendimento e Programa de Apoio a Dicentes com Necessidades Educacionais Especiais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de junho, pelo SIG. Esta sexta-feira, 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente. Em referência à data, a UFLA realizou uma semana de publicações sobre temas como uso racional da água, eficiência energética e expansão de zoonoses. E hoje, dia 5, foi realizada a webconferência Doenças Emergentes e os Impactos no Meio Ambiente, com destaque para a leishmaniose e a Covid-19. Também ocorreu nesta sexta-feira o lançamento do licenciamento digital nos estados do Amapá e Amazonas. A tecnologia foi desenvolvida pela Zeta, agência de inovação da UFLA, e reúne o conjunto de soluções que conciliam desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. E se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site ufla.br e nos siga também nas redes sociais. Até mais!